Em alguns casos, iam ao posto, detectavam uma irregularidade e, em vez de autuar, eles cobravam um percentual, metade do valor da infração, como propina. Vamos supor, a autuação é de 4 mil reais, cobravam 2 mil reais para não autuar o posto. Em outros casos, eles inventavam irregularidade para poder cobrar do posto. Em alguns casos, até mesmo, chegava um absurdo de vender os lacres do Inmetro. Toda bomba de gasolina tem que ter um lacre do Inmetro. E os fiscais vendiam esse lacre para que os donos de posto pudessem, ele mesmo, regularizar a sua situação. Um dono de posto, hoje nós descobrimos que ele é fiscal do Inmetro aposentado, ele patrocinava, vamos dizer assim, a fiscalização dos postos que estavam próximos ao dele, em Anápolis. Eram concorrentes para que os fiscais cobrassem o que é devido dos outros e eles se beneficiassem de alguma forma.